Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre dexametasona. O principal incentivo à produção desse vídeo foi a publicação recente na anestesióloga de uma revisão narrativa relacionando aspectos de mecanismo de ação, ações benéficas ou não, da dexametasona. Sabemos que a dexametasona é um glicorticoide sintético que tem a ação predominantemente relacionada à ativação de RNA, que é chamada ação genômica. Essa ação é associada também à ação chamada não genômica. E o que seria a ação genômica? A ação genômica é aquela ação que decorre da penetração do glicorticoide no espaço citoplasmático e ali a ativação de receptores citoplasmáticos que vão ser transferidos para o núcleo da célula e ali ativar o DNA que vai gerar então a produção de RNA mensageiro, que vai em última análise gerar uma série de cascatas de reações enzimáticas que vão produzir os efeitos conhecidos da dexametasona. A ação anti-inflamatória genômica então corre predominantemente por esse mecanismo e a ação não genômica decorre da ação da dexametasona em receptores de membrana que vão também produzir, segundo os mensageiros, que vão ser importantes na produção de outras respostas, de outras reações em cadeias enzimáticas, também auxiliando nos efeitos esperados da dexametasona. E quais são esses efeitos? Os principais efeitos esperados pelos quais a dexametasona é muito utilizada em anestesiologia são o seu efeito antiemético, reduzindo a incidência de náusea e vômitos no pós-operatório e também a ação anti-inflamatória e analgésica, reduzindo a dor e o consumo de analgésicos no pós-operatório. Os mecanismos envolvidos nessa ação anti-inflamatória decorrem da chamada transativação, que é a produção de citocinas anti-inflamatórias, e a transrepressão, que é a redução de enzimas pro-inflamatórias, ou seja, a transativação aumenta a produção de citocinas anti-inflamatórias e a transrepressão gera, é o efeito de gerar uma redução da produção de enzimas de citocinas pro-inflamatórias. Existem, então, ações genômicas que ocorrem pela ativação de DNA e ações genômicas que ocorrem pela ativação de segundos mensageiros a partir da ligação da dexametasona a receptores de membrana. A outra ação importante da dexametasona na busca de um efeito analgésico anti-inflamatório é a inibição da fosfa-olipase A2, reduzindo a produção de ácido araquidônico e, assim, reduzindo a produção de substrato para a produção tanto de leucotrianos quanto de prostaglandinas. Além disso, a dexametasona é capaz de reduzir a produção de bradicinina e de neuropeptídeos, como a proteína ligada ao gen da calcitonina e a substância P. Assim, reduzindo tanto a bradicinina quanto esses neuropeptídeos, a dexametasona é capaz de reduzir também, por esse mecanismo, a produção de resposta inflamatória. Devido a essa importante ação genômica com ativação de DNA e produção de RNA, a latência da dexametasona, como de outros glicorticoides, é um pouco estendida e, assim, espera-se uma latência da dexametasona entre 1 e 2 horas. Da mesma forma, a sua meia-vida biológica é prolongada. Espera-se um tempo de efeito que pode durar entre 36 a 72 horas e isso pode gerar algum grau de depressão, de supressão da adrenal que pode durar até uma semana, dependendo da dose utilizada e da resposta interindividual também. Em relação à ação antiemética da dexametasona, é importante lembrar que alguns fatores preditores são bem conhecidos. Pacientes do sexo feminino, não fumantes, jovens, pacientes com história pregressa de náuseas e vômitos no pós-operatório, cirurgias muito prolongadas e, principalmente, aquelas cirurgias onde o paciente é submetido à anestesia inalatória por muito tempo, principalmente o óxido nitroso, pacientes submetidos à administração de opiloides, principalmente em grandes doses e por tempo prolongado, são situações em que a incidência de náuseas e vômitos devem aumentar e são pacientes que vão ser mais beneficiados com a utilização de uma estratégia antiemética preventiva, principalmente com a associação da dexametasona. Embora o mecanismo de ação que reduz a incidência de náuseas e vômitos ainda seja pouco esclarecido quando dá a utilização da dexametasona, acredita-se que sua ação seja a nível da zona do gatilho próximo ao assoalho do quarto ventrículo. A comparação feita nesse trabalho publicado em 2004 com andosetrona, droperidol e a dexametasona mostrou que essas substâncias têm uma resposta antiemética semelhante, reduzindo em cerca de 26% a incidência de vômitos no pós-operatório, náuseas e vômitos no pós-operatório, e que quando utilizadas em associação, qualquer associação de duas dessas três substâncias vai levar a uma redução de 43% na incidência de náuseas e vômitos no pós-operatório. Portanto, essas são substâncias que têm características diferenciadas, mecanismos de ação bastante diferentes, provavelmente elas têm uma resposta similar e devem ser consideradas drogas de primeira escolha, levando em consideração, então, apenas na escolha, quando dá a utilização de apenas uma delas, quais os efeitos colaterais que seriam mais prejudiciais para o indivíduo em questão. Então, são substâncias consideradas de grande importância no armamentário terapêutico e profilático contra náuseas e vômitos no pós-operatório. Deve-se, quando se escolher uma das três, apenas observar o perfil do paciente, mas naqueles pacientes que têm grande risco de náuseas e vômitos, ou quando submetidos a cirurgias em que o vômito no pós-operatório pode causar grande risco, como cirurgias intracranianas, cirurgias intraoculares, por exemplo, esses vômitos devem ser prevenidos e a associação de uma, duas ou três drogas dessas, ou de outras classes, devem ser consideradas de acordo com o risco individualizado para cada situação. Nesse mesmo trabalho, envolvendo mais de 4 mil pacientes, foi feita também a comparação de várias técnicas anestésicas, mostrando que a utilização de agentes inalatórios, com ou sem o óxido nitroso, e de propofol associado ao óxido nitroso, gera uma maior incidência de náuseas e vômitos, enquanto o propofol, sem óxido nitroso, sem agente inalatório, apresentou uma redução dessa incidência. Isso é representado aqui nessa figura à esquerda, e na figura à direita é feita a comparação do resultado de redução de náuseas e vômitos no pós-operatório com o grupo controle, mostrando que as três substâncias testadas, onde a azetrona, dexametasona e o droperidol mostraram o mesmo nível de benefício. E da associação de duas dessas três substâncias, com qualquer que seja a associação, a redução ainda é maior e indiferente qual a associação utilizada. Portanto, como foi dito no diapositivo anterior, todas as três têm uma eficácia semelhante, e a associação delas leva também a uma eficácia semelhante, sendo que a associação gerou sempre uma eficácia maior do que a utilização de apenas uma das substâncias. Na publicação da anestesiólogy, essa publicação recente, comentada no início da apresentação, foi feita a comparação da dexametasona com o grupo controle, mostrando que a dexametasona levou a grande redução de incidência de náuseas e vômitos, e foi feita a análise de subgrupos, que mostrou que independente de sexo, idade, a classificação ASA, presença ou não de diabetes, índice de massa corpórea e tempo de cirurgia, a dexametasona levou a vantagem nesse desfecho em qualquer um dos cenários apresentados. Portanto, a utilização da dexametasona é uma arma importante na redução dessa incidência e deve ser preferencialmente utilizada entre a indução da anestesia e a incisão cirúrgica. Devido à sua ação anti-inflamatória importante, já é conhecido o seu papel na redução da dor e do edema no pós-operatório. Vários são os trabalhos que já demonstraram isso e as revisões sistemáticas continuam confirmando essa impressão, mostrando que a dexametasona, principalmente quando utilizada, como foi dita antes, entre a indução da anestesia e a incisão cirúrgica, pode apresentar um grande benefício analgésico no pós-operatório. Outro desfecho importante relacionado à dexametasona é a qualidade de recuperação. Considerando o score de qualidade de recuperação, Tolska, em 2019, publicou no British Journal of Anesthesiology essa comparação entre dexametasona e o grupo controle, mostrando que os pacientes apresentaram menos dor, menos fadiga, uma qualidade de sono melhor, quando comparado com o grupo controle. Portanto, além de reduzir a dor, o edema, além de reduzir náuseas e vômitos, também há uma melhora na qualidade de recuperação dos pacientes após a utilização de dexametasona no intraoperatório. Esse é o trabalho de Bisgard, que ele publicou em 2003, a comparação de dor em repouso e movimento, tanto dor geral, dor na incisão, dor visceral, em pacientes que receberam dexametasona ou não, e mostrando que, em todas as comparações, quem recebeu dexametasona teve benefício na redução de todos esses scores de dor. Essa outra publicação também, de 2021, compara a dexametasona com o grupo controle, buscando a diferença de incidência de complicações graves e mortes, mostrando que não há diferença. A avaliação de subgrupos, considerando o tipo de cirurgia, tempo de cirurgia, sexo, idade e outros critérios, mas não conseguiu mostrar a diferença. Ou seja, a dexametasona não é inferior ao grupo sem dexametasona no surgimento de complicações graves e óbito. Entre as complicações que eram apontadas no uso da dexametasona, se relacionavam ao aumento da infecção intraoperatória ou outras, como pneumonia, infecção urinária e outras, a incidência de decência e de extravasamento de líquido de estruturas de alça intestinal, entre outras. E Corcoran publicou, em 2021, na New England, essa comparação, esse estudo comparando a dexametasona com o placebo no surgimento de algumas dessas complicações, mostrando que não há aumento de incidência de infecções, decência e outras infecções, não só a infecção cirúrgica, mas infecções de pneumonia, sepsis, etc. E que o tempo de auto-hospitalar também não se altera pela utilização da dexametasona. Corcoran também fez uma análise de subgrupos e mostrou que, independente de sexo, idade, duração da cirurgia, classificação rasa, presença ou não diabetes médicos, índice de massa corpórea, não há diferença na incidência de decência de estrutura ou infecção, tanto cirúrgica quanto não cirúrgica. Em relação ao risco de hiperglicemia na utilização da dexametasona, Chiem publicou, em 2016, a comparação entre pacientes recebendo dexametasona ou onda azetrona. E mostrou que pode haver realmente um aumento da glicemia tanto em pacientes não diabéticos quanto em pacientes diabéticos do tipo 2. Porém, essa elevação dos níveis glicêmicos é de pouca importância clínica na maioria das vezes e o benefício trazido pela dexametasona, tanto em relação à redução de náuseas e vômitos, quanto de dor e consome de analgésicos, pode autorizar a sua utilização mesmo em pacientes diabéticos. Porém, deve ser mantida a atenção na glicemia desses pacientes durante as primeiras 24 horas. Pela sua ação antiinflamatória, esperava-se que a dexametasona reduzisse a incidência de delírio ou distúrbio cognitivo no pós-operatório. Porém, Lee, em 2019, publicou essa pesquisa mostrando que não há diferença no surgimento dessas alterações, nem delírio, nem distúrbio cognitivo no pós-operatório quando da utilização da dexametasona. O artigo conclui que a incidência de complicações com a dexametasona é muito baixa. As doses utilizadas em geral são de 4 ou de 8 miligramas no paciente adulto em cirurgias não cardíacas e que essas doses trazem muito benefício em relação à redução de incidência de náuseas e vômitos, dor e consumo de analgésicos. Em pacientes selecionados, deve-se ter mais cuidado com as doses maiores, de 8 a 10 miligramas, devido ao risco do aumento da incidência de hiperglicemia. Porém, isso deve ser contextualizado e individualizado caso a caso para ver a maior necessidade de prevenção ou tratamento dos episódios de náuseas e vômitos ou da incidência de dor no pós-operatório. É importante que se analise também os benefícios trazidos em relação aos scores de qualidade de recuperação demonstrados na utilização de dexametasona. Terminamos aqui nosso vídeo abordando informações sobre a dexametasona, trazendo esse importante artigo publicado na Messeziolus. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado. Se gostaram, compartilhem, deem um like e um grande abraço.